Hoje nós vamos fazer esse enfeite de Natal aqui, ó, que é pra vocês colocarem na árvore. É um Papai Noel, atrás, ó, você vai pendurar na árvore, tá bom? E é super simples, ó, eu passei um fio pra deixar penduradinho aqui, ó, tá? E o molde vai ficar disponível aqui abaixo do vídeo, no final do vídeo. É um Papai Noel muito simples de fazer, tá? O, vocês vão precisar de tecido, tá? Um tecidinho estampado aqui pro chapeuzinho. Tecido cru, algodão de pele pro rostinho. Usei vermelho aqui pra roupa, né, pros bracinhos. Preto pra perninha. Lã, tá? Estou usando esta lã aqui, tá? Um pedacinho de pelinho, tá? Pode ser carapinha, pelinho. Aqui eu tô usando um pouquinho de lã, aquela lã que a gente usa pra feltragem, só pra fazer o narizinho, mas pode ser feito em fuchico. Tecido preto pro sapatinho. Tecido pele, ó, para o rostinho, tá? Tecido vermelho aqui pra roupa. Tecido, eu coloquei esse aqui pro... Aí, pro chapeuzinho. E manta, pode ser R1, R2, manta jade, só tem que ter uma... Ou pode até ser feltro, tá? Então, o molde. Todos os moldes, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vocês vão colocar... Eu vou costurar um aqui, tá? Mas, esse aqui é o chapéu, a touca, né? Do Papai Noel. Esse aqui é o corpo. Esse aqui é a cabeça. Esse aqui é os braços, ó. O braço pode ser um pra baixo, um pra cima, como você quiser. E as pernas, ó, tá? Então, esse aqui é o meu Papai Noel. E aqui é o chapeuzinho, tá? Então, vamos começar pelo chapéu. A touca, né? Ó, eu vou pegar um tecido, vou dobrar o tecido aqui, uma pontinha, tá? Lá no molde vai tá escrito aqui, dobra do tecido, tá? Vou colocar aqui e vou riscar. O pânico da canhota, agora, vou recortar. Pode recortar no risco mesmo, tá? Porque o chapéuzinho tá maior. Então, o chapéu, a touquinha do Papai Noel, é isso aqui. E eu dobro, passo um pezinho de máquina, tá? Eu já deixei aqui, ó. Certo? Fiz um pezinho de máquina. Beleza? Fiz um pezinho de máquina. Fiz um pezinho de máquina. Fiz um pezinho de máquina. Obrigado.